12 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa vai fazer o Enem em novembro, precisa de dicas de biologia? Vamos lá que tem mais uma dica aqui no ar, roda pra mim! Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a biologia. A biologia, como todo mundo sabe, é a ciência da vida. Dentro do tema, nós vamos abordar a evolução das espécies, que são mudanças que ocorrem ao longo das gerações. E um dos processos é a seleção natural, que são adaptações aleatórias que as espécies sofrem ao longo das gerações. E se forem benéficas, permanecerão. Se não forem, a espécie será extinta. Um exemplo que nós temos são duas populações de insetos, uma marrom e a outra verde. Os pássaros, preferencialmente, irão atacar as espécies verdes, enquanto as marrons permanecerão e se reproduzirão em maior taxa. Ao passar das gerações, as espécies marrons continuarão sobrevivendo e as espécies verdes, possivelmente, irão ser extintas. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio. Livrarias Lira. Vamos lá, minha gente. 12 horas e 27 minutos. Você sabe que o calor está castigando a gente. E é muito comum a gente encontrar pessoas que brincam de pipa nas ruas de Manaus, porque fica melhor lá para empinar. Mas dá um trabalho danado, porque é um calor louco, né? E essa é a brincadeira mais tradicional e tem milhares de adeptos aqui na capital. Vamos acompanhar na reportagem do Vitor Gouveia. É só o que eles querem. Um dia de sol e muito vento. Aí fica perfeito para soltar a tradicional pipa ou papagaio para alguns. Está tudo tão organizado que agora tem até associação. Ter os ambientes certos para a prática da pipa, né? Que hoje, do jeito que estava, não podia ficar. Na rua, podia acontecer acidente. E nós resolvemos organizar e procurar brigar pelos nossos locais adequados, que nós chamamos de pipódromas, né? A Associação dos Pipeiros do Amazonas tem 3.500 membros cadastrados. Mas o número de pessoas que soltam pipa aqui em Manaus chega a passar dos 60 mil. E para suprir toda essa demanda, muitas pessoas investem na fabricação de pipas. E esse mercado cresce cada vez mais. O Evandro já investe nesse ramo há 30 anos. Um negócio que atravessa gerações. Foi meus irmãos mais velhos que começaram aqui, né? Como aí, depois que eu saí do quartel, eu comecei a me envolver também aqui. E gostei, é difícil não gostar. Então, a gente parou, eu fiquei só fazendo. Foi quando meu filho veio morar aqui comigo, que ele deu a ideia da gente... Já que a gente trabalhou tanto tempo com isso, que a gente podia montar a nossa própria fábrica aqui. Eles chegam a fabricar 500 pipas por dia. E o grande desafio agora é profissionalizar a fabricação. A gente já está produzindo uma coisa de qualidade, mas sempre tem o que melhorar. E a gente tem sempre a humildade de escutar os outros, entendeu? E aí está saindo, cara. A gente tem cinco meses, mas já estamos muito bem. Mas não é só na fabricação que a tradição da pipa passa por gerações. Esses irmãos são separados por 20 anos de diferença. Mesmo assim, brincam juntos. Desde criança, meu pai me levava lá para o Dourado, né? Para brincar de pipa. Aí eu venho trazendo a geração do meu irmão, mais novo, que tem sete anos, para sentir um pouco da emoção, como é brincar de pipa. Toda vez que eu tenho tempo, eu brinco de pipa, domingo, sábado. Quando eu tenho aula, eu não brinco, só de domingo e sábado. Mas junto com a diversão, vem o perigo. Muitos pipeiros ainda usam cerol na linha. Em Manaus, existe a Lei nº 1968, que proíbe a venda e uso de cerol em áreas públicas da cidade. Por enquanto, ela não é vigente, ela não vale, entendeu? Então, numa conversa com o prefeito, ele ficou de ceder os espaços para nós, fizemos audiência pública e até hoje os pipódromos não saíram. Mas a lei ampara a gente hoje em dia. Lembrando que a gente é contra a brincadeira de cerol na rua, né? Soltar pipa é uma brincadeira sadia, que diverte e faz com que os amigos se reúnam. Então fique atento e brinque com segurança. Tem que ter responsabilidade. Doze horas e trinta minutos, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. E você que está aí do outro lado, um grande beijo. Amanhã tem mais. Mua!